Coração para que se apaixonou Lunga, Lunga de Amor É data final? Ah, Lunga de Amor Brilha, brilha a estrelinha Quero ver você brilhar Nem sei se essa é melodia Não vale a estrela, a estrelinha Porra! Ela não anda, ela desfila Ela é top Vai Telefone O telefone Tocou novamente Fala outra, me fala umas cabeludas Sabe aquela música? I feel so close to you right now Aí eu sempre acho que ele fala Is a force frill Que batida é essa aqui na balada é sensação Aquela no... como é que é? O bonde das maravilhas Na escadagem de oito Ah, também tem aquela Não olha pro lado quem tá passando é o bonde Como é que é aquela do... Do radinho na cintura, bonezinho pra trás Só caçando tchuca Só caçando tchuca Chega né? Chegamos ao fim Tchau